Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net A pessoa que ela está pensando em suicídio, ela tem, ela acaba apresentando alguns comportamentos, uma mudança de comportamento que tem como a gente perceber. Nessa mudança de comportamento, de repente ela começa a ter um comportamento que ela nunca teve, uma ansiedade que ela começa a ter, alguma coisa em relação a querer organizar a vida, colocar em ordem tudo que, os projetos que ela tinha, ela querendo terminar muito rápido, isso tudo são sinais que podem indicar para a gente que ela está aí pensando, tendo o suicídio como uma opção na vida dela. De que maneira as pessoas que vivem mais próximas, os familiares, os amigos, eles podem ajudar? Porque às vezes essa intervenção também pode ter um efeito contrário, né? De que maneira tem que ser essa aproximação? Ou se deve sugerir a pessoa que procure um especialista, no caso um psicólogo, como que funciona isso no dia a dia? Todo mundo que esteja perto, que tenha uma relação próxima com a pessoa, pode ajudar. De que maneira? De que maneira? Deixando um espaço aberto para que essa pessoa possa falar, né? Que a gente, quando a gente chega na pessoa, a gente tem muita a mania de falar, ah não, isso vai passar, isso não tem problema, você está fazendo tempestade em copo d'água, isso não ajuda, né? A pessoa está com problema, a pessoa tem as questões dela, para ela isso é muito sério, né? Então você deixando esse espaço para que ela consiga falar, para que ela possa se comunicar a respeito do que ela está passando, de como ela está sentindo, já é suficiente, né? E também sempre bom auxiliar, e aí não só indicando para que ela procure, mas às vezes indo junto com ela, vamos lá, vamos procurar um profissional para que ela possa ter essa ajuda também profissional, né? Romper essa barreira, porque há também a gente percebe uma certa resistência em buscar ajuda, por exemplo, de um psicólogo. Sim. Você acha que ver isso no seu trabalho, no dia a dia, as pessoas ainda têm uma dificuldade em assumir que precisam de ajuda, que estão num momento difícil? Sim, a gente já tem essa dificuldade natural de pedir ajuda, parece que a gente está sendo fraco se a gente pedir ajuda, né? E aí quando a gente fala em saúde mental, a coisa fica um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente tem essa cultura, essa visão ainda de que o psicólogo é só para a gente louca, então se eu for procurar um psicólogo, quer dizer que eu estou louco? Não, né? O psicólogo é alguém que vai te ajudar, a saúde mental também, assim como a saúde do corpo, é uma coisa importante, é um fator que a gente tem que tomar cuidado também, que a gente tem que ter essa atenção. Bem, nós estamos conversando com o psicólogo Rafael Gale, jornalista Adriel Avolei está aqui no estúdio e também tem perguntas, pois não, Adriel? Rafael, bom dia. Bom dia. Rafael, dos casos que você acompanha ou tem informação, conhecimento, por parte dos responsáveis, dos familiares, você avalia que essas pessoas acreditam que pessoas que tenham tentado suicídio é frescura, é falta do que fazer, ou as pessoas estão mudando essa consciência, esse comportamento? É, a gente ainda tem dentro da questão do suicídio esse tabu de se falar. E muita gente ainda enxerga dessa maneira, ah, foi frescura, foi covardia, né? Porque a gente também tem essa tendência à comparação, né? Ah, porque eu também tenho dificuldades na minha vida, eu também tenho problemas e eu nunca pensei em me matar, né? Então se a pessoa pensou... Mas é que cada um tem a sua maneira de lidar com uma questão, né? Se você passar por um problema, você lida de uma maneira, eu vou lidar de outra, a Carla vai lidar de outra. Então cada um tem essa individualidade para lidar com isso e às vezes a pessoa não tem essas ferramentas para ver que o suicídio não é uma boa opção. E nesse mundo moderno que vivemos com ampla concorrência, cobranças principalmente, tem colaborado para aumentar esses casos? Sim, sim. A gente não tem como falar de um perfil de pessoas que se suicidam, mas a gente tem os fatores de risco. E vários fatores de risco estão ligados à nossa modernidade. Então a questão do desemprego, com os problemas financeiros, são todos fatores de risco para isso. E aí essa loucura do mundo moderno, tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser imediato, tudo precisa estar perfeito. Isso tudo vai trazendo uma pressão e é também um fator de risco para que alguém chegue ao suicídio. É claro que não tem uma idade que defina as pessoas que tenham tentado suicídio, mas em qual faixa etária ela é mais prevalente hoje em dia? É, atualmente no Brasil a gente tem uma prevalência muito grande nos jovens, não só nos universitários, mas também é uma faixa etária que está tendo muito, o índice é muito alto. Mas também adolescentes estão tendo isso, visto recentemente a questão do jogo do baleia azul. Então atualmente a gente tem esse aumento nessa faixa etária de adolescente, pegando adolescentes e jovens. E por que assim no caso adolescentes e universitários? Eu acho que fica muito essa questão da pressão, quando a gente fala de universitários, é você estar entrando nessa vida adulta. Então você já tem a pressão da própria universidade, então é texto enorme que você tem que ler para o dia seguinte, é trabalho que você tem que entregar dois, três na mesma semana, são provas. Se a gente falar de pós-graduação, é orientador em cima, é artigo. Às vezes vivendo fora de casa, longe da família. E aí você tem não só a pressão da universidade ou da escola, mas você tem essa coisa do agora você tem responsabilidade. Então agora quem cuida da casa é você, quem faz comida é você, quem lava roupa é você, porque você está em outra cidade. Então é tudo muito, e aí essa faixa etária ainda não está, é muita pressão para a coisa. E a gente não está tendo, não está conseguindo ter esse apoio que eles necessitam para essas questões. Por isso que é importante que a universidade abra essa discussão, o fato da Unesp realizar essa programação essa semana. É importante que isso seja discutido entre os jovens. Sim, esse assunto é o que eu te falava, a gente pode prevenir. O suicídio a gente não tem como falar assim, vamos erradicar de uma vez. Mas a gente pode prevenir isso. E uma das melhores maneiras de fazer isso é a gente conseguindo falar a respeito. Discutindo o assunto. Discutindo o assunto, podendo abrir, mostrando alternativas. Mostrando que existe um espaço para que essa pessoa possa se comunicar, possa falar, possa se expressar. E que ela tem sim uma rede de apoio aí que pode ajudar ela nesse momento. A solidão é um fator que complica nesse momento? Sim, o isolamento, a solidão. Porque a pessoa está mais frágil. Já é um comportamento para se prestar atenção. Se a pessoa começa com esse isolamento, não querendo mais fazer as atividades do dia a dia. Não se importando mais com atividades que ela gostava de fazer. Então já é um comportamento para se ficar alerta. E também é um fator de risco. Isolamento, a solidão da pessoa. Pessoas sozinhas, que não são casadas, que não têm filhos. São todos fatores que podem aumentar o risco ao suicídio. E também é um fator de risco.